Música 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 Veio que vier na minha vida Nada vai me impedir Louvando Jesus, exaltar Jesus Veio que vier na minha vida Nada vai me impedir Louvando Jesus, exaltar Jesus Música Jesus, de bondos Na minha vida Jesus, de bondos Na minha vida Jesus, de bondos Música 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 A doença pode afetar minha vida Nada temerei Música 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 Porque Jesus é a solução da minha vida O mundo pode me rejeitar para te ver Porque Jesus é a solução da minha vida Em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Jesus Veio que vier na minha vida, nada vai me impedir Louvando Jesus, exaltar Jesus Veio que vier na minha vida, nada vai me impedir Louvando Jesus, exaltar Jesus Jesus é a solução da minha vida 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 Na 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 minha vida Amém! 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 Cette belle assistance là de vos amis. Je crois qu'il y en a qui sont venus de loin. Là où-là ? E vocês são os pais? Não, eles não estão lá. Ok. E vocês são os pais? Sim. Os pais, então... Então, eles são... Então, eles são os dois. Magnifique. Os dois jovens. Sim. E depois... E depois... O pequeno. O pequeno que se cache. Bom... Bem... Eu quero dizer... Os pais com os filhos... Bom... Bom... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É uma preuva que... Os pais... Bom... De forder... Um foyer... E de... Serrer... Os liens... Os pais... Par... Então... É importante... E também... O development... É願ляются... Então... Eu te felicito... Do... Pois... Por... Por costumão... Secharão... Melichen! Para vir... Depois... Essa belle... Assistas... Nossa Sena... Minha! Se... Você... Você está calvando... Passar a feridez... Senhoras e senhores, nós vamos proceder à a cérémonia. E se você quiser se levantar para a cérémonia do marido, eu vou agradecer. Então, M. Alfonso Sebastião Pedro, com a Mme Luciana Teresa Camuento, a-t-il été feito um contrato de marido? Não. Então, eu vou ler os artigos da lei francais sobre o marido. E se você quiser, os esposos devem ter respeito, a-t-il, a-t-il e assistência. E se você quiser, os esposos, artigo 213, assuram a direção moral e matéria da família. E eles para o educação dos filhos e preparam o avião. Artigo 214. Se as conventions matrimoniales não resolve a contribuição dos esposos ao marido, eles contribuem à proporção de suas facultades respectivas. Artigo 215. Diz que os esposos obrigam mutuamente a uma comunidade de vida. E o artigo 371.1, é que a autoridade parentale é um conjunto de droits e de deveres, e como finalidade, os intérêts de l'enfant. A partir dos parentes até a majoridade ou a emancipação de l'enfant, para o proteger da sua segurança, da saúde e da moralidade, para assurar sua educação e permitir seu desenvolvimento, para o respeito de sua pessoa. A autoridade parentale se exerce sem violência física ou psicológica. Os parentes associam l'enfant aos decisões que o concernem, segundo seu âge e seus livros de maturidade. M. Alfonso Sebastião Pedro, consente-vos a prendre por resposta Mme Luciana Terraza Caboeldo. Mme Luciana Terraza Caboeldo, consente-vos a prendre por você M. Alfonso Sebastião Pedro, aqui presente. E ao nome da lei, nós nos declaramos unis par un marido. M. Alfonso Sebastião Pedro, M. Alfonso Sebastião Pedro, M. Alfonso Sebastião Pedro, M. Alfonso Sebastião Pedro, Quando começou, talvez não se veja estar aqui hoje, mas é verdade que pela graça de Deus, nós somos lá e somos os que somos divinos. E, francamente, com meus erros e meus defeitos, tu me amas e me ajudou, tu me apoiou. Então, eu também queria te dizer, sobre todo o mundo que temos convidado, sobre todos os que são muito caros para você. É verdade, eu te amo muito. Sim, é verdade que dizer, 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 dizer é fácil, mas concrétizar a vida de cada dia, é o que é difícil. Mas eu queria te dizer que eu te amo. Então, eu te amo essa aliança. É verdade que não é amor, mas é o símbolo que eu te amo para você. Até a morte nos separam. Boca, boca, boca. Boca, boca, boca. Boca, 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 boca. Hoje, eu me permito de te chamar o nome que eu nunca chamo. Meu Senhor. Boca, Senhor. Boca, Senhor. Boca, Senhor. Eu te amo, Deus, por me ter colocado em seu lado. Amém. Eu te amo, Deus. Amém. 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 E aí, E aí, E aí Eu vou lir o acto do mariaje, oficial. Então, o 4 novembro de 2023 à 14 horas, quando nós estamos comparando publicamente na casa de Osville, Afonso Sebastião Pedro, eletricista, no a Bucoso, Zao? 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 Excusez-moi, porque eles não maitrisam a língua de seu colégio. Em Angola. O 19 de fevereiro 1987, você é domiciliado em Osville-Tolozán, em Haute-Garonne, 6 maio de pastel, appartamento 37, filho de Afonso Tsungo, agente de restauración, domiciliado em Luanda, Angola, e de Joao Quangana, décédé, e Mme Luciana Teresa Camuendo, aide maternelle, née à Chicolo, Angola, le 22 avril 1984, domiciliada em Osville-Tolozán, Haute-Garonne, 6 maio de pastel, appartamento 37, filha de Joao Camuendo, décédé, e de Elisabeth Loucao, retratée, domiciliada em Luanda, em Osville-Tolozán. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de M. Ouah Cabalou, électricien, domicilié à Le Fougat. Le Fougat ? C'est dans les langues, ça ? Le Fougat, c'est dans les langues ? Non, c'est dans les langues. C'est dans les langues. Il serait temps que je sache où vous voulez Le Fougat ? Le Fougat, Haute-Garonne, oui. 23, un passe au cadre de Timothéo Nkalu, restaurateur, domicilié à Londres. Oui. Bienvenue. Bienvenue. De Blondine Nkosi Innocent Bo, épouse Cabalou, agent territorial, domicilié à Le Fougat. Haute-Garonne, 23, un passe au cadre. Et de Figue Redo Mwanza Zinga, agent portière, domicilié à Luanda, Angola. Témoins majeurs. Et lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec vous, Dominique Cabalouin de la Colôme, pour tous ceux-là. Donc, on va signer ces époux-là. Et pour faire des félicitations à vous, à tout le monde qui est revenu pour ce mariage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois qu'en portugais, félicitations, c'est-à-dire ? Pas d'impel ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Voilà. Donc, c'est terminé. Pardon. Pardon. On va signer déjà. Des bisous ! Ah, des bisous à la matinée ? Ah oui, on n'a pas fait des bisous. Oui, mais alors... Moi, j'hésite à te faire des bisous, parce que depuis le Covid... Ah ! Ah ! Voilà. Donc, euh... Je ne sais pas... Je ne peux pas embrasser... Je ne vais pas déranger toute cette... Qu'est-ce que vous faites ? Au revoir. Et là aussi. Voilà. Obrigado. Eu vou te dar um alguém? Ok. Um, os testigos, se você quiser vir signar. Então, você vai signar lá ou lá? Obrigado. 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 Boa palaca. Sempre. Boa palaca. Boa palaca. Boa palaca. Boa palaca. Tudo que você vai ministrar. Vou te botar. Boa palaca. Obrigado. Bom dia. Boa noite. E aí a chuva. Então tudo vai bem. Suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos. Em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, o mel e a flor. Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Por toda nossa vida vamos lembrar. Que Deus o abençoa. É, valeu acreditar. É, valeu acreditar. É, suportar e esperar. É, nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Waar o nosso futuro serápentam. Um aceito divino seráле prático. �etsar e�directou a causa do concepção. Que você ainda não será mais fácil. Estou gostando, sua unha cron battlica. Não esquecei, este ativar a médio na comissão tidak. Não esqueça de todo o que aconteceu. 嬉, onde ela realmente deve terhindu para ir. Mãe, Mãe! Nos completaremos, em tudo aprenderemos, meu amor o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento, oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor, Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento, esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento, oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor, Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento, esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! A CIDADE NO BRASIL E o Brasil é lindo, é o que eu vou me tirar É a vida de Deus É a vida da vida Amém. 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 Não vou me mexer. Não vou me mexer lá. Não vou me mexer. Ah, mas sim, você me diz, vamos assar, vamos nos manjar. Vamos pôr-se os trios de joie? Ah, 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 ah. Não há mais de joie-se. Uma beleza das grandes saítas. Oh lá, olha lá! O que vocês vêm deus? O que vocês vêm deus? Hum? Hum? Ah não, ela tem o quê? Ela disse que não iria para a enfants. Agora, ela me pergunta se há alguém para a sala, porque ela não tem um pacoteco. Eu vou perguntar se o documento vai montar ou pacoteco. Ela disse, este é um sabão. Um sabão limite. Est-ce que você quer ver? Nicole, por favor. Vamos, vamos. Vamos. A gente tem que ver a Mata Lucia A gente tem que ver a Mata Lucia Então vamos lá em São Paulo Mata Lucia Eu sou uma mulher 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 É isto e sempre de creus Matei, vai esconderceu a peito Aconteceulebrando Eu em jogoaterial Essesse a vontade de me servers Duas esperança Meu dibujo é jogador Quando estou lá Estes e mar tirar Quem pensou storage Amém. 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 É mil e vinte-trois. Olha, é mil e vinte-trois. Ah, é sozinho. Ah, é mil e vinte-trois. 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 Ah, é mil e vinte. Ah, é mil e vinte-trois. 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 Sois loué à jamais, Seigneur. Nous allons nous réjouir, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir en toi. Sois loué à jamais. Sois exalté à toujours. Je te prie, Seigneur Père éternel, d'avance. Chaque personne, quand il prendra, Seigneur, sa voiture ou à pied, quand il rentrera, Seigneur, chez lui, Seigneur, qu'il rentre dans la paix aussi. Que ta miséricorde, Seigneur, nous accompagne. Au nom de Jésus de ta voix et de si prier, je déclare ouverte cette manifestation. Amen. Nous pouvons bien acclamer pour le Seigneur quand même. Nous mérite bien que ça. Bien. Les soirées viennent de commencer. Les soirées viennent de commencer. Si jamais vous avez des soucis, vous pouvez vous adresser. Il y a des protocoles. Les filles qui sont habillées en noir, il y a des collettes quelque part à gauche. Vous pouvez demander des informations. Et je pense qu'on peut déjà commencer à aller au repas. Sans plus tarder, j'attends Maman Isabelle. Maman Isabelle, Maman Fina, ils viendront chercher les mariés pour que les mariés puissent se servir en premier parce que nous sommes là pour eux. Et ils sont l'exemple de beaucoup. Moi, les premiers. On va les honorer. Papa Benjamin et Maman Thérèse Lucia. A vous, l'on est. A vous, l'on est. Wow. Maman Thérèse Lucia. Maman Thérèse Lucia. Jésus me surpris. Agreeablement surpris Jejume a surpris Aza boli mou a monté Ma nangai Alongoli soli Ma nangai E ma nangai Boli mou a monté Ma nangai E ma nangai Alongoli soli Aya 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 Donne-moi une seule raison Écouti Nanga Anaktika Yesu Libela na zanango Ebi yango biai zapo na Yesu Nyo sona za lelo Ebi yango biai zapo na Yesu Yango na kuchinga ma Yesu Na kuchinga ma Yesu Nyo sona za lelo 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 Alongoli soli Nyo sona za lelo 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 Mio zanлю Nyo sona za lelo Nyo sona za lelo Nyo sona za lelo ichto Nyo sona za lelo Border Nyo sona za lelo Lepikot Oto Nyo sona za lelo Na minha vida, Jesus é bondoso A minha vida, Jesus é bondoso Na minha vida Na minha vida Na minha vida A doença pode afetar minha vida, para sempre Porque Jesus é a solução da minha vida As lutas podem se levantar, para sempre Porque Jesus é a solução da minha vida A família pode me abandonar, para sempre Porque Jesus é a solução da minha vida O mundo pode me rejeitar, para sempre Porque Jesus é a solução da minha vida Gente, eu confio Jesus, em ti eu confio Jesus, em ti eu confio Jesus, em ti eu confio Jesus Jesus O que eu gosto muito, a parte que eu gosto muito A Bíblia diz A corde a três brins Não serão Amém Aqui, o rei Salomon O rei Salomon O rei Salomon Ele aborda um pouco O problema de duas pessoas que se mariam Duas pessoas que estão juntos Ele diz Duas pessoas, ele évoque que nós somos dois Doas pessoas que são um só Porque se um tem uma pobreza O outro pode me rejeitar Então, na vida de uma vida Nós devemos nos acompanhar O que é o que eu quero dizer aqui Quando alguém, l'un, passa um momentos difíceis O outro, ele devemos nos acompanhar E, sobretudo, na nossa vida de couple Salomon Diz que a corde a três brins Você vê, a corde Com três brins Não serão Não serão Não serão Não serão Não serão Então, eu me adresse A Benjamin E a Tete Você tem dois cordes E a terceira corde É a terceira corde É Jesus Você vê Quando você constate A corde Com três brins São cordes Que se frie Entre eles E a o fil Que se frie Então, o desejo É que você possa ser friados Com o Senhor Então, coler Ensemble A Bíblia diz que se Alguém é sól Como ele pode se rechaustar Mas duas pessoas Se rechaustar bem Amém Então, para que duas pessoas Se rechaustar Ele precisa também Que eles se rechaustar Se rechaustar Se rechaustar Então, vamos ver Se rechaustar Se rechaustar Se rechaustar Então, hoje Quando eu estava na mairie Eu vi meu irmão Fata E quando eu vi Direito Se rechaustar 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 thirty Se rechaustar Milda Se rechaustar Se rechaustar E finns Se rechaustar parou, nós vamos prier por o 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 Jesus é bondoso na minha vida Na minha vida A doença pode afetar minha vida Para sempre Porque Jesus é a solução Da minha vida A luta pode se levantar Para sempre Porque Jesus é a solução Da minha vida A família pode me abandonar Para sempre Porque Jesus é a solução Da minha vida O mundo pode me rejeitar Para sempre Porque Jesus é a solução Da minha vida Em que eu confio Jesus em ti Jesus em ti eu confio Jesus em ti eu confio Jesus em ti eu confio Porque Jesus em ti eu confio Na minha vida Na minha vida Jesus em ti eu confio Na minha vida Na minha vida Na minha vida Eu confio 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 Hoje Mme Sebastião Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Vitoria 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 O 4 novembro, à 14h, você se tornou o couple Sebastião, e eu te felicite. É, você é muito bom, é muito bom para que você nos entende. Olha, o couple Sebastião. E o São Sebastião. Então, eu vou te dizer um pouco, eu queria te dizer obrigado, porque você me deu no mundo. E quando eu era jovem, eu tinha 3 anos, quando eu assisti os vídeos do mariagem, eu me perguntava por que você não estava fazendo com nós, e você conseguiu realizar meu rei, que foi o meu rei. Então, eu digo agradeço, e a vocês. E boa noite. Essa é a todos os jovens. Na minha cabeça, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. O que é o balão? O que é o balão? O que é o balão? Cheve-papa, eu gostaria de conhecer um bebê. É porque é o balão? Você não quer dizer caninismo? Ele parece que se loucou! Não, 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 não. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL Nós vamos pedir a graça de Deus para dar vida, para que o Senhor nos acompanhe, É claro que eles já foram feitos um pouco de tempo, mas ele tem um pouco de tempo para que o Senhor não venha. Que ele possa se amar. Marei que ele tenha o problema de que ele fique bem. Mas que ele possa se montar com toda essa dificuldade. E que o Senhor não venha com a sagesse de poder bem viver com seus filhos. Pria o Senhor. Amém. 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 Não são mais dois, mas eles são chias. Que um homem não se separa, não se separa, mas que Deus a juntado. Pastor Coral! Aclamando, aclamando, é o dia. É o dia, é o dia, é o dia, é o dia. Obrigado por vocês. Obrigado, Pastor. Nós vamos ao do dia. Justo depois do dia, para que você possa vergonha da liga no céu. Brigitte! O que quer dizer? Pode ser um áudio, meu Deus. Não, não. Se você puder, não deve ser o nosso ar. Toda nossa casa vai ser a Deus. Nos completaremos, tudo entendemos. Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje em dia, nós estamos com medo E nós estamos com medo E nós estamos com medo Deus confirmando esse amor Hoje em dia, nós estamos com medo E nós estamos com medo Salve toda nossa vida, vamos lembrar O Senhor abençoou 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 Nosso amor será pra sempre Será só Deus, é o nosso lugar Toda nossa casa vai ser a vida Todos nós seremos, compreenderemos Tudo aprenderemos O que o amor de nosso tempo chegou Esse hoje é o dia de nós, o careçamento O que é o jovem, o que é o ensinamento O que dá-me ser o fim do ano, o que é o amor Nos convivendo esse momento Esse sonho lindo que o nosso tempo Toda nossa vida vamos de plenar Que Deus o abençoe O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor O que é o jovem, o que é o amor Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M Vamos lá, vamos lá. Sao? Vamos lá. Obrigado. Tô com a palavra que você faça E é, 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 é. Obrigado e você vai nos ouvir o que eu faço. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, não vou manchar tudo. Um que se bastava é o primeiro manchado. Obrigado. Salve, salve, salve A má foi, o livro da Gisele. 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 A ver, o livro da Gisele. A CIDADE NO BRASIL Pra lá mamá bem Censig periço Eu vou assapeir Je te satisfaz E você me conquistador Mas eu quero acreditar queamba Você nunca vai meτudirão e botarее É só que quero possakan Minha Alecátia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Amém. 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 E nada vai Tiga, tiga, tiga Nunca nascer pela mamãe Tiga, tiga, tiga E o feminino é fim Tiga, tiga, tiga É sua cerveja Tiga, tiga, tiga Nunca nascer pela mamãe Tiga, tiga, tiga Nunca nascer pela mamãe Tiga Tiga, tiga Nãoca nascer pela mamãe Tiga, tiga, tiga Tiga, tiga Tiga, tiga 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. 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 É o coração de irmão, que mata seu irmão É o dia é seu coração de vida Ai, meu irmão e jovem, vamos casar em piscos Ai, você trabalha, me chamam bruxo É o coração daquele que não ama 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 Não se cheguei dia sua de segurança. Só que um desafio. Não se deram a calma é só a pior, irmão. Não se deram o conflito. Não se deram o conflito da outra. E só eliei a equipar uma deisição de vida. Não a vida com o poder de Deus. Não a vida com a justiça de vida. Porque não há luta. Deus vai abençoar. Dia é 5 anos, que vem a ver Hey! Dia é 5 anos, que vem a ver Deixa ele finalmente Deixa ele iniciama Deixa ele finalmente Deixa ele finalmente Deixa ele finalmente A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.